Vídeo Zip Pastor, manda um abraço aí Pastor Amém! Deus abençoe Bom dia Benino! Amém! Aleluia! Aleluia! Amém! Bom dia Benino! Que trabalho no seu dia bom no mundo. Tchau tchau! Glória a Jesus! Bom dia Fidel! Amém! Aleluia! Amém! Bom dia, bom ano, bom ano, bom ano! Bom ano! Bom ano! Bom ano, bom ano e... Vamos fazer um irmão, o que vocês sepunham! Vamos ao passo a passo! Bom dia! Tchau! Amém!